E a polícia ouviu agora pela manhã o gesseiro que estava naquela obra que desabou na última quinta-feira no Jardim Guanabara. O Douglas Fernandes acompanhou o depoimento dele à polícia e traz agora pra gente todos os detalhes. Douglas, bom dia pra você. Ele contou algo novo, o que a polícia conseguiu descobrir além do que já apurou até agora. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde pro pessoal de casa. Segundo a delegada, o depoimento desse gesseiro foi fundamental nesse início de investigação porque deu pra tirar várias dúvidas do que teria acontecido naquele dia do acidente que vitimou o Augusto Neto de 56 anos. Ele foi o primeiro de uma série de depoimentos que serão prestados aqui no 10º Distrito Policial da região norte da capital pra tentar aí realmente elucidar o que teria acontecido. Quem vai responder essa pergunta pra gente, vou deixar aqui com essa responsabilidade, é a doutora Alessandra Batista que é a responsável por todo o inquérito. Doutora, o que o gesseiro pôde contribuir nesse início de investigação? Boa tarde. Boa tarde. Ele contribuiu no seguinte sentido. Nos informando que de fato não existia nenhum equipamento de segurança que não foi direcionado a eles nenhum projeto assinado por um engenheiro ou algum arquiteto, né? Então eles ficaram assim, chegaram lá na obra pra trabalhar. Segundo ele, tinha muito mais trabalhadores lá, só que no dia anterior, né? Naquele dia só tinha os quatro. E que o proprietário ditava as ordens e eles executavam. Mas sem nenhuma questão técnica. Hoje também foram ouvidas as filhas do senhor Augusto e a esposa dele. O que elas podem contribuir com as investigações? Na verdade nós convidamos elas pra virem à delegacia pra nos informar a rotina, como que era, se esse contrato foi verbal ou por escrito, né? Ela nos disse que a vítima, o senhor Augusto, chamou essa testemunha pra ir com ele, prestar esse serviço. Ou seja, ele apresentou ao proprietário dessa loja, o gesseiro, né? Então são detalhes que a polícia precisa pra concluir a investigação. Delegada, vocês trabalham com fatalidade ou não? Houve negligência? Douglas, num primeiro momento a gente percebe que houve sim a negligência, né? Eles não tinham autorização, como foi amplamente divulgado por vocês. Eles não ofereceram os equipamentos de segurança pros trabalhadores, enfim. Não tinham um projeto pra aquela reforma, que era uma reforma grande, uma reforma de grande porte, né? Então num primeiro momento sim. Aí você pode me perguntar, pode mudar a tipificação de homicídio culposo para homicídio doloso, às vezes com o dolo eventual? Pode, pode sim. Por isso nós estamos diligenciando, né? Os agentes estão buscando as informações que nós já tivemos extraoficiais pra gente poder concluir e responsabilizar as pessoas conforme o grau de participação. A senhora aguarda o laudo da perícia, que vai ser fundamental, inclusive, pra confrontar o que está sendo dito neste momento e também futuramente pelo dono do imóvel com laudos técnicos, né? Isso, nós aguardamos. Num primeiro momento eu conversei com o perito responsável, que esteve lá no local pra angariar as primeiras informações, né? Pro laudo, nós conversamos e ele mais ou menos me explicou o que poderia ter acontecido. Mas são várias hipóteses que são levantadas e por isso nós precisamos da conclusão do laudo. Aquele material utilizado era propício? Ele estava em boas condições? Isso tudo vai ser respondido através do laudo pericial. A senhora já chegou a ter uma conversa informal com o dono da loja? Não, nós não tivemos ainda, não intimamos ele. Hoje teve um primeiro contato dele na delegacia, através da sua advogada, mas não conversei nem extraoficialmente com ele, não. Marcelo, inclusive, eu conversei com a Nayane hoje pela manhã, que a filha do senhor Augusto, ela estava aqui juntamente com a mãe, bastante abalada, como tem que ser realmente, que ela está sofrendo bastante, sendo, inclusive, a gente tem que falar, muito corajosa nesse momento, porque ela é a porta-voz da família em todo momento que se fala sobre esse assunto. E a delegada, inclusive, levantou um questionamento com a gente, que eu até fiz pra ela, né, delegada? Porque parece que a família não está tendo assistência necessária ou assistência que deveria ter por parte dos responsáveis pela loja. Não, não estão tendo, segundo a informação da própria família e da viúva em especial, né? Além dessa dor que eles sentem da perda, eles estão se sentindo abandonados. Nem os dias trabalhados pelo seu Augusto durante a semana foram quitados. A família não recebeu nenhum dinheiro em relação a isso. No dia dos fatos, a família que entrou em contato pra ver se o proprietário poderia ajudar em algumas despesas do velório. E ele não se prontificou. Certo? Então, assim, a gente fica muito entristecida com isso tudo, né? Porque, na verdade, uma vida foi perdida durante uma rotina de trabalho. Exatamente. O seu Augusto saiu pra trabalhar, como todos os dias ele fazia, e não voltou pra casa, né? Delegada, agora um fato que chama a atenção, que vem sendo questionado desde o dia do acidente, na quinta-feira da semana passada. O CREA disse que a loja não tinha autorização pra fazer essa reforma. Isso pode acarretar consequências? Sim, e isso é um dos motivos pra nós acreditarmos na negligência, provarmos a negligência. Inclusive, ontem foi oficiado formalmente o CREA, pra que nos dê essa resposta por escrito, né? Pra gente juntar ao inquérito policial para o convencimento do Ministério Público e do Poder Judiciário. Só pra gente encerrar, a dona Diva, que mora ao lado dessa loja, teve aí a estrutura da casa abalada. Ela também pode ser ouvida em algum momento da investigação? Sim, ela vai ser convidada a vir à delegacia, sim, pra nos explicar como que ela... Ela estava dentro da casa, né? Como que ela... Como que aconteceu, na verdade, né? Ela pode nos dar, sim, muitas informações, porque vizinha é de lado da loja. Pode falar, Marcelo. Douglas, só pra gente esclarecer pro pessoal de casa. Primeira informação. A delegada acabou de trazer aqui uma novidade de que pode ser que altere a tipificação do crime. Um homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar, para o homicídio doloso, que é quando há intenção de matar. Isso agravaria a situação do proprietário deste imóvel responsável pela obra. E aí, a pergunta que eu faço é a seguinte. Ele pode ser preso a partir da conclusão do inquérito? Como é que fica a situação dele, então, Douglas? Como é que fica a situação dele, então, nesse caso? Olha, Marcelo, num primeiro momento, como eu disse, nós estamos trabalhando com a hipótese do homicídio culposo. Nos chegou algumas informações que nos levam a crer... Se comprovadas, podem mudar, sim, a tipificação do crime. Para um dolo, não aquele dolo direto que a pessoa tem intenção de fazer ou de matar. Mas aquele dolo... Desculpa, perdi a... Eventual, exatamente. Obrigada. O dolo eventual que a pessoa prevê o resultado e não faz nada para que ele não ocorra. Mas foram informações extraoficiais que as equipes estão na rua para fazer esse levantamento. A gente vai ter muito cuidado com isso para responsabilizar direitinho quem é responsável por isso. Mas no campo jurídico, isso cabe punição como prisão? Olha, a prisão, ele tem endereço fixo, é um comerciante de muitos anos aqui no setor. A princípio, não caberia nem o requerimento da prisão. Pode ocorrer? Pode. Se houver ameaça de testemunha, se houver alguma coisa que... Algum agravante que faça com que a situação dele piore. Doutora Alessandra, muito obrigado pela participação. Foi um prazer tremendo rever a senhora. E só lembrando, viu, Marcelo, que a doutora, juntamente com toda a equipe, tem 30 dias para concluir as investigações. Um pouquinho menos de 30 dias porque o acidente foi na quinta-feira da semana passada. Mas esse prazo pode ser prorrogado porque ela precisa ter em mãos o laudo conclusivo da perícia para confrontar tudo o que está sendo dito neste momento com o laudo pericial, com as informações técnicas da perícia. Marcelo? E eu tenho certeza que a doutora Alessandra e toda a equipe dela vai fazer isso de forma brilhante, viu? A gente segue acompanhando. Qualquer novidade a gente volta a trazer para o nosso telespectador. Obrigado, Douglas. Obrigado também, delegada, pela participação com a gente aqui. Obrigado.